Cara, nesse aulão eu vou te mostrar como qualquer iniciante pode ganhar muito dinheiro constantemente com as criptomoedas do completo zero. Pra isso eu vou dividir esse aulão em três partes, tá? Na primeira parte eu vou te mostrar os fundamentos das criptomoedas, por que que elas nasceram, pra que que elas servem. Você precisa ter esses fundamentos, senão você não vai entender nada das próximas etapas, tá bom? Você precisa acompanhar bastante e eu recomendo o que? Eu recomendo que você pegue um caderninho, pegue uma caneta, pegue um suquinho lá, uma comidinha e venha aqui acompanhar comigo, beleza? Porque você vai estudar e vai botar a bunda nessa cadeira e vai estudar. Então na primeira parte, fundamentos das criptomoedas. Segunda parte vai ser a parte onde eu vou te mostrar como você pode ganhar dinheiro com as criptomoedas. Então eu vou te mostrar todas as formas que eu utilizo pra ganhar dinheiro nas criptomoedas. Essa parte também vai ser muito importante e você vai precisar prestar muita atenção em cada detalhe, tá bom? Um detalhe pode mudar todo o seu resultado. Então, cara, preste atenção nos detalhes, porque eu também vou te passar uma estratégia muito legal que eu utilizo pra estar ganhando mais dinheiro, potencializando meus ganhos nas criptomoedas. Então na terceira parte desse vídeo eu vou te ensinar como você pode escolher as suas criptomoedas. Como você pode fazer o estudo das suas criptomoedas, certo? Pra poder comprá-las. Você não vai comprar qualquer coisinha por aí, né? Porque tem muito lixo no mercado. Então hoje eu vou te ensinar aí como você pode comprar as criptomoedas vencedoras. Então acompanhe com muita atenção essas três partes do vídeo e, cara, utilize esse conhecimento sem moderação. Então vamos lá pro nosso versículo do dia pra gente poder começar o nosso vídeo. O nosso versículo do dia se encontra em Provérbios, capítulo 16 e versículo 3. E diz assim, Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. O nosso aulão das criptomoedas começa agora. Pra eu te falar como você pode ganhar dinheiro com as criptomoedas, eu preciso primeiro te mostrar o contexto disso tudo. Como isso nasceu, tá? Então vamos lá pra 2008. Lá em 2008, Satoshi Nakamoto cria uma paradinha chamada Bitcoin. Ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto, a gente não sabe se ele é uma pessoa ou se é um conglomerado de pessoas que criaram o Bitcoin. A gente não sabe nada, nenhuma informação sobre ele. Mas em 2008 foi lançado então o White Paper. O que é o White Paper? O White Paper é mais ou menos as observações, a explicação do que seria o Bitcoin. Ele foi lançado no fórum do Bitcoin. Em meados de 2010, o Bitcoin já tava valendo centavos. E até tem uma história bem engraçada pra eu contar pra vocês, que enquanto o Bitcoin valia centavos, aconteceu a primeira transação do Bitcoin. Então teve um cara que comprou duas pizzas de uma outra pessoa por 10 mil Bitcoins. O que na época dava aí mais ou menos 40 dólares. Aí que tá a parte engraçada da história, porque a gente chama esse dia de Pizza Day. Esse evento foi o Pizza Day, tá? O dia que duas pizzas foram compradas por mais de 300 milhões de dólares pelo preço atual do Bitcoin. Na época não valia isso tudo, né pessoal? Na época valia 40 dólares. Ninguém sabia que o Bitcoin ia valorizar tanto. Se eles soubessem, eles não teriam vendido. Beleza, João. Então qual que é o intuito das criptomoedas? As criptomoedas nasceram com o intuito de descentralizar as transações financeiras. A gente não vai mais precisar de uma terceira pessoa quando a gente faz uma transação financeira. Vou te dar um exemplo aqui. Quando a gente quer enviar um dinheiro pra uma pessoa pelo banco, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que passar esse dinheiro pelo banco, e do banco vai passar pra essa outra pessoa. Então aí tem um terceiro agente dentro disso tudo, tá? Que é o banco. E o banco é algo centralizado. Então tem uma pessoa, tem um governo que comanda o banco. Então se o banco falar assim, não, eu não vou te dar o teu dinheiro. Ou se o banco falar assim, ah, não vou te deixar sacar o teu dinheiro, ele não vai te deixar sacar e você não vai sacar o seu dinheiro e pronto. Isso é uma parada centralizada. Quando a gente fala de Bitcoin e criptomoedas em si, a gente tá falando de algo descentralizado. Algo que não precisa de uma empresa por trás. Algo que não precisa de um governo por trás, roubando o teu dinheiro. Então quando a gente tem as criptomoedas, a gente tem o poder de cuidar do nosso próprio dinheiro. Então sendo assim, a gente pode fazer transações P2P. O que são transações P2P, João? Transações P2P são transações de pessoas para pessoas. Sem necessidade de um terceiro auxiliar pra fazer essa transação. Sem precisar de banco, sem precisar de corretora. A gente faz essa transação P2P. E João, qual é a tecnologia pra isso? A tecnologia utilizada pra isso é a tecnologia da blockchain. Então, João, que diabos é blockchain, mano? Então, a blockchain, resumidamente, é um banco de dados descentralizado. Então, nesse banco de dados descentralizado, todos nós podemos fazer alterações lá dentro. Fazer verificações lá dentro, certo? Como assim alterações, João? A gente pode fazer transações lá dentro da blockchain. E as nossas transações vão ficar gravadas lá. Me dê um exemplo de transação, João, que eu não tô entendendo ainda. Uma transação financeira vai ser o seguinte, ó. Eu, Joãozinho, vou vender um Bitcoin pra Mariazinha. Então, quando eu vendo um Bitcoin pra Mariazinha, essa transação vai aparecer na blockchain. E a blockchain vai formar a seguinte frase. A carteira Y transferiu um Bitcoin para a carteira X. Então, lá dentro da blockchain, o seu nome não vai importar. O que vai importar é o seu ID de transação ou sua chave pública, certo? Que é pra onde esse Bitcoin vai. Quando você faz essa transação e a blockchain, ela forma essa frase. Ah, a carteira X transferiu um Bitcoin para a carteira Y. Então, ela compacta essa frase junto com todas as outras frases que tem lá dentro. Todas as outras transações. Como assim outras frases? Então, não é somente a sua transação que tá dentro desse bloco da blockchain, certo? Ali estão todas as outras transações que estão acontecendo naquele momento. E todas essas transações, elas são compactadas, certo? E se formam um hash. Um hash é mais ou menos uma sigla pra tudo aquilo que tá escrito lá dentro, tá? Tudo aquilo que tá escrito lá dentro forma uma sigla. E essa sigla, esse hash, essa informação, essa frase, ela é passada pro próximo bloco. Por isso, a blockchain é imutável. Então, resumidamente aqui, pra resumir tudo que a gente falou até agora, as criptomoedas nasceram pra ter uma descentralização no mercado financeiro. A gente poder descentralizar as coisas, tirar o poder do dinheiro da mão do banco, tirar o poder do dinheiro de governos corruptos. E dar o poder de modificar o seu dinheiro, fazer transações com o seu dinheiro pra você mesmo. Então, agora você pode fazer suas transações e cuidar do seu próprio dinheiro. Não o governo. João, gostei desse negócio de criptomoedas. Então, eu vou poder cuidar do meu dinheiro, eu vou poder tomar conta do meu dinheiro sem ter uma interferência do Estado, sem ter uma interferência do governo, não é isso? É isso mesmo, pessoal. É isso mesmo que você vai conseguir fazer. Tá, João, mas então como é que eu faço agora pra ganhar dinheiro com isso? Então, me mostra aí como é que eu faço pra ganhar dinheiro com isso. Beleza, eu vou te mostrar quatro formas que eu utilizo pra ganhar dinheiro com as criptomoedas. A primeira forma se chama hold. O que é hold, João? Hold é segurar. Você segura. Então, você vai lá, compra uma criptomoeda e segura ela por um determinado tempo. Geralmente são anos, tá? Por exemplo assim, um Bitcoin. Eu vou fazer um hold se eu comprar um Bitcoin agora, segurar ele ali por dois, três, quatro, cinco anos. E lá no final, eu retiro esse Bitcoin e faço o que eu quiser com ele, certo? Porque nesse meio termo de anos, a gente vai ter aí uma valorização no Bitcoin, certo? A princípio é pra ter uma valorização no Bitcoin. Então, o ato de holdar, o ato de hold é você segurar uma criptomoeda a longo prazo, pensando a longo prazo. Então, João, gostei dessa parada de hold, mas como é que eu posso potencializar isso? Como é que eu posso ganhar mais dinheiro do que só esperar a valorização da criptomoeda? Aí, vem uma paradinha chamada stake. O que que é o stake, João? O stake é quando você delega as suas moedas para uma pool de investimentos. O que que é uma pool de investimentos? Imagina o seguinte, você tem aí 100 mil reais ou você tem 20 mil reais, tanto faz o valor. Você coloca ali no seu banco e começa a receber juros daquilo. Fazer stake de criptomoedas é praticamente a mesma coisa. Você deixa as suas moedas lá, você delega as suas moedas para uma pool de investimentos e dentro dessa pool de investimentos, você vai ganhar uma taxa, você vai ganhar juros em cima das suas criptomoedas. Então, você vai colocar lá, por exemplo, a Cardano. Você deixa a Cardano em stake. Você tem 50 Cardanos. Colocou lá 50 Cardanos em stake. Depois de um ano, dois anos, três anos, essas Cardanos vão se multiplicando, tá? Todo mês, na verdade, você vai ganhar juros em cima dessas Cardanos. Elas vão se multiplicando. Então, além de você ganhar dinheiro com a valorização da Cardano, se ela valorizar nesse tempo, você vai ganhar também deixando ela em stake. Então, são duas formas de ganhar dinheiro, irmão. Tá muito fácil, cara. Tá muito fácil. Cara, deixa o dedão nesse like, tá? Deixa o dedão nesse like que você, a partir de hoje, você vai aprender a ganhar dinheiro com criptomoedas. Então, beleza, João. Hold é uma coisa. Hold é você comprar a criptomoeda e armazenar ela a longo prazo, visando longo prazo, visando ela ter uma valorização no longo prazo. Mas como eu potencializo isso? Eu potencializo isso deixando ela em stake, tá bom? Se você deixar ela em stake, você vai ganhar de duas formas. Você vai ganhar na valorização dela e você vai ganhar na multiplicação dela. Então, você vai ganhar de duas formas. Não vai ser de uma, vai ser de duas. João, como é que eu boto em stake? João, eu quero fazer isso agora. Espera, espera. Calma um pouquinho que depois, no final do vídeo, eu vou te mostrar como você pode fazer isso. Vou te mostrar, então, a segunda forma de ganhar dinheiro com as criptomoedas. A segunda forma de ganhar dinheiro com criptomoedas é fazendo swing trade. O que é swing trade, João? Swing trade é você fazer uma compra ou uma venda em um determinado período de tempo. Então, você faz um swing trade de uma semana. Você compra, por exemplo, BNB, que é a criptomoeda da Binance. Você compra ela e faz um swing trade nela, certo? Você deixa lá ela uma semana e depois retira essas criptomoedas que você deixou e mais a valorização que teve em cima dela. Então, resumidamente, isso aí é o swing trade, tá? Tem uma paradinha chamada day trade também. Day trade é o que eu faço diariamente. Diariamente, então, eu faço operações, certo? Que duram um dia. Como assim, João? Você faz uma operação de manhã e termina ela de noite? Não. Essa operação, ela tem que ter... Ela tem um dia de expiração. Então, você pode fazer isso em um dia. Mas, você pode terminar essa operação em 5 minutos, 10 minutos. Você vai fazer o seguinte. Imagina se eu compro um Bitcoin a 2 reais agora, certo? Um Bitcoin a 2 reais. Bitcoin não está a 2 reais, mas é só um exemplo, tá? Eu compro o Bitcoin a 2 reais agora e eu quero vender ele quando ele chegar em 2,50. Então, você está lá no gráfico, certo? Você está mexendo no gráfico. E o Bitcoin está a 2 reais. Você compra ele e espera a valorização. Vai esperando, vai esperando. Daqui a pouco o Bitcoin está a 2,50. Então, você vende. Você obtém ali uma valorização. Então, day trade são operações a curto prazo. Operações diárias. A quarta forma de você ganhar dinheiro com criptomoedas é muito bacana também. Se chama lançamento. O que é um lançamento de criptomoedas, João? O lançamento de criptomoedas é quando uma criptomoeda está entrando em uma corretora bacana. Por exemplo, a Binance, pessoal. A Binance é uma das melhores corretoras do mundo, certo? É a corretora mais utilizada no mundo. Se você ainda não tem uma conta na Binance, eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever, tá? Inscreve ali. Esse registro é bem simples mesmo. Você registrar. Você já vai estar conseguindo ali comprar e vender criptomoedas ali dentro da Binance. Então, o lançamento ele se resume no quê? Ele se resume em ter uma criptomoeda que ela vai entrar em uma corretora bacana. Então, por exemplo, deixa eu inventar uma criptomoeda aqui. Eu vou inventar a criptomoeda chamada Tomada. A criptomoeda chamada Tomada, tá? Tem a Tomada e ela vai entrar na corretora. Na corretora da Binance, por exemplo. Pode ser qualquer outra corretora, mas eu estou usando o exemplo da Binance porque é a que eu utilizo. O que acontece? Essa criptomoeda chamada Tomada, ela está custando agora... Ela está custando centavos de dólar. Quando ela for entrar para uma corretora bacana, acontece essa parada chamada lançamento. Então, qual é o objetivo? O que a gente precisa fazer para ganhar dinheiro em cima do lançamento? A gente vai comprar a criptomoeda antes dela entrar na corretora, certo? E quando ela tiver... Quando ela entrar na corretora, ela tende a ter uma explosão de preço. Porque entrando em uma corretora mundial, uma corretora boa, ela costuma ser mais valorizada nos primeiros minutos, certo? Então, o preço dela explode no primeiro minuto. Explode. E o que você precisa fazer? Você precisa vender quando o preço estiver lá em cima, certo? Isso é o lançamento. Você comprar, ela baixa, ela entra na corretora, explode e você vende lá em cima. Então, essa é a forma de você ganhar dinheiro nas criptomoedas com lançamentos. Beleza, João. Eu já sei, então, essas quatro formas que você me falou de eu ganhar dinheiro com criptomoedas. Mas como é que eu vou escolher uma criptomoeda que é boa? Porque você me falou que tem bastante lixo no mercado. Como é que eu escolho uma criptomoeda bacana? É isso que eu vou te mostrar agora na tela do computador. Então, acompanha com um caderninho e uma caneta para você não se perder, tá bom? Porque eu vou te mostrar muita coisa aqui. Então, anota tudo, passo por passo, para você não se perder e você entender o que eu estou falando aqui para você, beleza? Então, vamos para a tela do meu computador. Pronto, agora você já está na tela do meu computador. Então, eu vou te mostrar, antes de eu te mostrar como você pode escolher a sua criptomoeda, escolher a criptomoeda que você vai comprar, eu preciso primeiro te mostrar como você faz para comprar essa criptomoeda, né? Tem mais lógica, certo? Então, vem comigo aqui que eu vou te mostrar como você pode comprar a sua criptomoeda aqui, tá? A gente vai utilizar a Binance para comprar essa criptomoeda. Primeiro, você precisa ter um login na Binance, você precisa ter conta aqui. Então, você aperta aqui em entrar e você faz a sua conta aqui, você entra com a sua conta ou você faz o registro gratuito aqui, ó. Aqui embaixo, registro gratuito. Pronto, você já entrou aqui na conta da Binance, você já fez o seu login, você registrou, sei lá o que você fez. Mas você está aqui, nessa página aqui, beleza? O que você vai fazer para comprar a sua criptomoeda? Você primeiro vai precisar colocar dinheiro aqui dentro da Binance, certo? Como eu faço para colocar dinheiro dentro da Binance, João? Você vem aqui em carteira, tá? Aqui em cima, em carteira. Você clica em Fiat e Spot. Aqui dentro de Fiat e Spot, você vai clicar em Depositar. Beleza, clicou em Depositar? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai clicar na moeda que você quer depositar, vai ser BRL, certo? Porque a gente mora no Brasil. Clica aqui em BRL. E clica em Continuar. Aqui, você vai precisar colocar o seu CPF, o seu número de telefone e seu e-mail. Aí você aperta em Continuar. Aqui, você vai colocar o valor do depósito, certo? Então, você pode colocar aqui, sei lá, mil, cem. Você pode colocar o valor que você quiser. A dica que eu te dou é qual? A dica que eu te dou é que você coloque valores quebrados. Não coloque o valor inteiro. Por exemplo, mil reais. Ó, opa. Mil reais. Não coloque um valor inteiro, tá? Se você for colocar um valor, coloque, por exemplo, mil reais. Coloque 998,70. Tá? Certo. Por que colocar um valor quebrado, João? Porque a Binance, ela vai encontrar o seu depósito mais rápido, tá? Então, você... O seu depósito vai cair mais rapidamente. Imagina várias pessoas mandando mil reais toda hora. Mandando mil reais cravados, assim, toda hora. Irmão, se você colocar um valor quebrado, ela vai achar muito mais fácil. Tem muito mais lógica, tá? E funciona. Então, você aperta aqui em Confirmar. E aqui, você vai ter daí os detalhes pra transação. Você pode enviar por Pix e pode enviar por TED. Show de bola. Você colocando aqui, enviando dinheiro, No momento que ele cair, você vai comprar a sua criptomoeda, tá? E como é que você faz pra comprar a sua criptomoeda? Vamos de volta pra área inicial aqui, ó. Agora você, então, você aprendeu a colocar o dinheiro aqui. Agora você vai aprender, então, a comprar, trocar esse BRL por criptomoedas. Como é que eu faço isso, João? Você vem aqui em Compre Cripto. Clicando aqui em Compre Cripto, você vem aqui em Saldo de Caixa. Porque você já vai ter dinheiro na corretora. Então, você vai conseguir fazer essa transação. Aqui, eu tô sem nenhum saldo em caixa, certo? Essa daqui é só uma conta de teste que eu tenho. Então, você vai fazer o quê? Você vai colocar aqui o valor que você quer colocar na sua criptomoeda. Você quer gastar aqueles R$998,00 inteiros aqui? Numa criptomoeda. Beleza, então, gasta. Você vai colocar aqui R$998,00, beleza? E você vai comprar aqui a fração do Bitcoin ou a criptomoeda que você quiser, ó. Pode comprar Cardano, pode comprar qualquer outra criptomoeda aí, beleza? Aí você só aperta em Continuar aqui que você vai estar comprando essa criptomoeda. Beleza, João. Então, eu sei agora colocar dinheiro na corretora. Eu sei também comprar a criptomoeda. Agora, como é que eu faço para escolher a criptomoeda? Agora, chegamos na parte que você vai usar o caderninho. Primeira coisa que você vai precisar fazer para escolher sua criptomoeda é digitar no Google esse site aqui, ó, coinmarketcap.com. Dá um Enter. E você vai entrar nesse site. Esse aqui é o CoinMarketCap. O CoinMarketCap mostra todas as criptomoedas listadas, certo? Aqui, você consegue ter muitas informações sobre a criptomoeda que você quer comprar, tá bom? Vamos usar o exemplo aqui, a Cardano. Aqui, ó, a Cardano está em quinto lugar como a maior criptomoeda em marketcap do mundo, tá? Cardano. Opa, deixa eu clicar aqui em overview. Certo. Quando você clica na sua criptomoeda, vai aparecer aqui algumas informações, tá? Parece complicado? Parece, mas é bem simples. Eu vou te explicar. Aqui vai estar o nome da criptomoeda, Cardano ADA. Aqui, esse número aqui é o preço dessa criptomoeda, tá? Então, a Cardano atualmente está custando 1 dólar e 34 cents. João, qual que é as informações que eu preciso saber para poder adquirir a minha criptomoeda? Você vai procurar uma série de coisas que eu vou te mostrar aqui, beleza? A primeira coisa é ler o white paper da sua criptomoeda. Ler o projeto da sua criptomoeda, tá? O white paper é o projeto dela, certo? É o... Onde eu posso ler o projeto de uma criptomoeda, João? Você vai apertar aqui e vai escrever... Deixa eu ver... White paper... Paper... Bitcoin, tá? Você só pesquisa. White paper e a criptomoeda que você quer escolher do lado. Você clica aqui e você vai encontrar bem fácil, beleza? Esse aqui é o white paper da Cardano. Aqui você pode ler todo o white paper. Ele está em inglês, mas você facilmente consegue traduzir ele em algum lugar. Você precisa dar o seu jeito, tá? Você também encontra ele em português. É só você pesquisar, beleza? É só pesquisar que você encontra. O primeiro passo é ler o white paper. Porque você vai estar lendo o que os criadores dessa criptomoeda estão falando sobre ela. Como vai ser o projeto e tudo mais. Beleza, João. Li o white paper. O que eu faço agora? Agora você vai procurar uma parada chamada road map. Road map aqui, ó. Road map. O road map geralmente está no site da sua criptomoeda. Por exemplo, aqui. E aqui em cima a gente tem, então, o site da Cardano. Então, se a gente clicar aqui, ó, a gente vai ser redirecionado para o site da Cardano. A Cardano.org. Aqui é uma paradinha que você precisa sentar a bunda na cadeira e estudar, tá bom? Você vai precisar olhar esse site inteiro aqui, tá bom? Ler coisinha por coisinha. E você procura o seguinte aqui, ó. Você vai procurar o road map da sua criptomoeda. Então, está escrito aqui, ó. Cardano Roadmap. Você clica. E aqui tem o road map da Cardano, tá bom? Eles têm um road map bem bacana aqui sobre todos os passos que essa criptomoeda vai dar. Então, dentro do road map, você vai conseguir ver todo o planejamento da criptomoeda. Quais são os próximos passos que ela vai dar? Tipo, ah, em 2022 nós vamos fazer isso. Em 2023 nós vamos fazer isso. Em 2021 nós vamos fazer isso. O que você precisa observar no road map? Você precisa observar se os criadores dessa criptomoeda estão cumprindo realmente com o planejado do road map. Se eles estão cumprindo, ok, a criptomoeda passou no teste. Se não estão cumprindo, não passou no teste. Beleza, João. White paper, road map. E agora, o que eu preciso fazer? Você precisa verificar a quantidade de moedas que serão disponibilizadas. Isso é uma parada muito importante, tá? Como é que eu faço para saber sobre isso? E eu vou te mostrar aqui onde a gente descobre a informação sobre a quantidade de criptomoedas que vai ser disponibilizada, tá? Essa informação, ela se encontra aqui nesse canto. Aqui, ó. Isso aqui se chama supply, tá? Que é a quantidade de moedas que estão disponíveis no momento. A quantidade de moedas em circulação nesse momento agora, tá? No momento de hoje, em 1 de setembro de 2021, nós temos 31,95 bilhões de hadas disponíveis na circulação, tá? E a gente precisa também observar o máximo de moedas em circulação. Aqui, ó. Nós temos esse máximo aqui, ó. Então, só vão existir 45 bilhões de hadas, tá bom? Não vai existir mais do que isso. Por que eu preciso observar essa informação, João? Por conta do seguinte motivo. Se você for comprar uma criptomoeda que tem uma quantidade muito grande de moedas que serão disponibilizadas, ou uma quantidade infinita e tudo mais, ela tende a não se valorizar tanto, entendeu? Por exemplo, a Cardano. A Cardano tem muitas moedas em circulação, tá? Muitas moedas em circulação. Então, dificilmente ela vai chegar aí a mil dólares, tá? Dificilmente ela vai chegar a mil dólares. Porque não tem demanda pra tudo isso. Por que o Bitcoin se valorizou tanto? Ele se valorizou tanto por causa da quantidade de moedas que ele tem, cara. Vamos ali pro gráfico do Bitcoin que eu vou te mostrar. No Bitcoin, nós temos apenas 18.745.631 bitcoins disponíveis, tá? O máximo de bitcoins que serão disponíveis são 21 milhões, tá? Só vão existir 21 milhões de bitcoins. Vocês lembram que na Cardano eram bilhões? Eram muito mais, entendeu? E aqui no Bitcoin são milhões. Por isso, tendo poucas unidades de bitcoins disponíveis, o preço tende a se valorizar. Então procure moedas que não tenha tanto fornecimento disponível, tá? Aí você me fala assim, João, mas então a Cardano não é boa? Cara, a Cardano é boa sim. Eu só tô falando o seguinte, ela valer mil dólares... Não, não tô dizendo que ela não pode valer, tá? Porque tudo é possível nesse mercado. Mas é muito difícil dela valer mil dólares. Eu creio, pelos estudos que eu fiz nela, que ela pode chegar aí até 20, 30 dólares, 40 dólares, 50 dólares, ela pode chegar aí estalando, tá? O que já é uma boa valorização. Se você comprar agora, que tá 1,34, se ela valorizar até 50 dólares, cara, você vai ganhar um puta dinheiro. Beleza, João, então eu já entendi sobre as quantidades dessa criptomoeda. O que eu preciso saber agora? Você precisa saber agora sobre o projeto da criptomoeda, galera. O projeto dessa criptomoeda. Essa criptomoeda, ela vai trazer uma transformação? Se sim, ela vai ser uma criptomoeda bacana pra você comprar, tá? Se não, ela não é uma criptomoeda bacana. Isso é simples, tá bom? A Cardano, por que que eu gosto de investir meu dinheiro em Cardano? Porque ela tem um projeto revolucionário, tá? Ela trouxe um projeto não só pra dar mais dinheiro pras pessoas, entende? Não só pra trazer mais dinheiro pra mim, pra ti que tá investindo nela. Ela trouxe um projeto inovador que vai ajudar milhões de pessoas que moram em países pobres, países sem tecnologia. Então a Cardano, ela tá levando tecnologia pra Etiópia, cara. Que é um lugar onde tem tecnologia quase zero. Então você precisa observar o projeto da sua moeda, beleza? Observando o projeto, o projeto foi legal, foi bacana, foi revolucionário? Ok. O criptomoeda passou no teste. Agora a gente chega numa parada muito importante, então preste muita atenção. A gente vai falar agora sobre o Market Cap, certo? O que que é o Market Cap, João? Market Cap é a capitalização de mercado. É quanto dinheiro que tem dentro dessa criptomoeda. Quanto dinheiro já foi investido nela? A gente vê aqui que na Cardano já foram investidos 42 bilhões, 704 milhões, 310 mil, 240 dólares nessa criptomoeda, certo? Na Cardano. Por que que isso é tão importante, João? Por que que o Market Cap é tão importante? Porque quando a gente tem um Market Cap bom, um Market Cap elevado, significa que as pessoas estão investindo dinheiro nessa criptomoeda. Isso significa que essa criptomoeda é bacana, tá? Então você sempre observa essa paradinha chamada Market Cap. Outra coisa muito importante é se observar, tá bom? Preste atenção. Você precisa observar no volume dessa criptomoeda. O que adianta ter um Market Cap elevado se a gente não tem um volume bom de negociação, tá? Se a gente não tiver um volume, a gente não vai conseguir comprar e vender com liquidez as nossas moedas, tá? Então é muito importante a gente ter um volume adequado. Por exemplo aqui, a Cardano movimenta então aqui, 2 bilhões, 374 milhões, 961 mil, 963 dólares por dia. É muita coisa, cara. Então, Cardano aqui passou no teste, beleza? Última coisa que eu vou te falar pra você escolher sua criptomoeda bacana, tá? Escolha uma criptomoeda que tá lançada, que tá listada em corretoras bacanas, tá? Por exemplo, a Cardano. Você clica na Cardano, vai ter todas as informações, você rola lá pra baixo. E aqui embaixo vai estar escrito os lugares que a Cardano tá listada, tá? Aqui vai ter a Binance, vai estar na Coinbase, vai estar na Kraken, que também é uma corretora bacana. Então se tiver corretoras boas listando essa criptomoeda, show! Você pode adquirir, tá bom? De acordo também com tudo que eu passei antes. Beleza, João. Você me mostrou tudo que eu precisava saber aí pra eu estar comprando uma criptomoeda, pra eu estar sabendo como comprar uma criptomoeda. Você me mostrou como colocar dinheiro na corretora, como comprar a criptomoeda na corretora. Você me mostrou várias coisas. Mas agora me mostra uma estratégia pra eu poder ganhar um dinheiro com essas criptomoedas. Como fazer stake de criptomoedas? Eu vou utilizar aqui uma criptomoeda bacana que eu tenho, certo? Que é a Cardano. Como a gente pode fazer stake de Cardano? É lógico que você pode fazer stake de inúmeras outras criptomoedas, tá? Mas eu vou te mostrar dessa criptomoeda em específico, que é a que eu mais gosto. Então, pra fazer stake dessa criptomoeda, você vai precisar baixar uma carteira. Qual carteira que eu recomendo? A Ioroi Wallet. Na Ioroi, você vai conseguir fazer aí o stake de Ada Cardano. Como é que eu faço, João? Pra fazer esse stake? Como é que eu faço pra baixar essa carteira? É bem simples. Você clica aqui em download, clica em Chrome. Se o teu navegador for Chrome, né? Se for outro, você clica em outro, tá? E aqui você coloca aqui. Como eu já tenho, tá escrito aqui em remover do Google Chrome. Mas se você não tiver, vai estar escrito aqui, ah, fazer o download pro Google Chrome. Você baixa aqui, faz o download. Isso vai vir como uma extensão pra você, tá? Onde vai estar essa extensão, João? Vai estar aqui em cima, tá? Aqui, ó. Você clica na extensão. Beleza! Então, você já tá aqui dentro da carteira da Ioroi. Aqui, você vai criar uma wallet, certo? Você clica aqui em criar wallet. Você clica aqui daí em create wallet, aqui no meio, certo? Você clica em Cardano. Create wallet. Você coloca aqui o nome da sua wallet. Qual o nome que você quer colocar pra ela? Sei lá, sei lá, sei lá o nome da sua carteira. Aí, aqui você coloca a senha, certo? A sua senha. E você cria uma carteira, beleza? Criando a carteira, eu não vou criar que eu já tenha uma aqui, beleza? Então, eu tenho essa carteira aqui. Minha carteira se chama Adas. E é aqui onde eu guardo as minhas Cardanos. Você clica ali nas Adas. Então, como é que eu faço pra deixar a minha Ada Cardano em stake? Como é que eu faço pra ganhar dinheiro com stake, João? Vocês lembram que eu falei sobre stake, né, pessoal? Você vai ganhar de duas formas. Então, você vem aqui e entra na Yoroi Wallet. Vem aqui em cima no canto superior direito e clica em Delegation List. Clicando em Delegation List, vai aparecer uma série de pools de investimentos aqui, tá? Você pode escolher qualquer uma que você quiser, que seja confiável, beleza? Não vou recomendar nenhuma aqui. E você vai apertar em Delegate do lado aqui, beleza? É só apertar em Delegate. Vai ser bem simples. Você já vai ali escolher a quantidade de Adas que você quer delegar pra essa stake pool, beleza? É bem simples. Você vai apertar em menos de 30 segundos, você já delegou suas criptomoedas e elas já vão estar rendendo pra você. Esse foi o aulão de criptomoedas, cara. Se você gostou desse aulão, se esse aulão te ajudou em alguma coisa, deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e me siga no Instagram, tá? O meu Instagram é arrobasalve.investidor. Lá no Instagram eu tô passando dicas diárias de day trading criptomoedas e também tô fazendo as análises das criptomoedas que eu estou comprando ultimamente, beleza? Então é isso. Se você gostou, compartilha esse vídeo também com algum amigo. Tamo junto. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, seus amigos e que tudo na sua vida venha a render. Valeu!